Nesse vídeo de hoje vamos falar como as comunidades mais antigas africanas lidavam com as pandemias que já aconteceram. Então fique ligado, não pula nesse que uma parte. Eu sou Kini Bismael, já se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo para você acompanhar e ficar ligado por dentro de todas as notícias sobre o continente africano. Então, bora pra vinheta! Na trajetória da humanidade, algumas pandemias atingiram diversas sociedades e mudaram profundamente o modo de vida das pessoas. A maior geralmente que são lembradas são a peste negra que aconteceu de 1346 a 1353 e a gripe espanhola que durou dois anos, de 1918 a 1920 e agora nós estamos a viver esta nova pandemia, o novo coronavírus que já começou em dezembro de 2019 na China. A arqueologia hoje consegue mostrar pra nós muitos eventos que aconteceram ao longo da história da humanidade, tanto bons como ruins, e também as suas consequências que tiveram essas epidemias na época. Pesquisas realizadas em diversas comunidades africanas, por exemplo, nos mostram como essas comunidades africanas antigas lideram com essas doenças. Por causa dos arqueólogos, hoje sabemos o real impacto prejudicial das epidemias que causaram o abandono dos assentamentos de Acropoa, no Gano, que aconteceram no início do século XIV. Cerca de 76 corpos infantis que foram abandonados nos assentos que hoje fazem parte do patrimônio mundial de Mapungubue, no Vale do Limpopo, na África do Sul, sugerem que isso aconteceu há muitos anos atrás. E segundo os arqueólogos, sugerem que teve uma pandemia que causou esse abandono das pessoas que lá viviam. As percepções arqueológicas e também históricas expõem algumas estratégias que foram adotadas naqueles séculos passados para evitarem a propagação dessas pandemias. Isso inclui a queima de assentamentos como desinfetantes e também o deslocamento para novos locais. Por causa da mudança de assentamentos em novos lugares, o distanciamento social foi praticado, assim, evitando a propagação dessas doenças. Então, essas foram algumas estratégias que os nossos antepassados africanos adotaram para evitar a propagação das doenças, das epidemias e também da pandemia. As descobertas arqueológicas em Moenese, no sul do Zimbábue, também nos mostram que era um tabu tocar ou interferir em restos mortais das pessoas, já que era um meio também de evitar a propagação de doenças. O povo Xona, também no Zimbábue, nos séculos XVII e XVIII, também se isolaram daquelas pessoas que tinham doenças infecciosas, como a lepra, e procuraram somente algumas pessoas específicas entrarem em contato com essas pessoas que tinham doenças infecciosas. E assim também evitaram a propagação dessa epidemia e também de outras pandemias que aconteceram na época. Em alguns casos, os cadáveres foram queimados, para assim evitar também o contágio com essas pessoas. No final de 1960, uma equipe de arqueólogos que escavava ao chão de uma casa do século XIII em Falaborwa, na África do Sul, recusou-se de continuar a escavação depois de encontrar corpos de pessoas que eram consideradas pessoas sagradas por aquela tribo. E também elas temiam fazer o estudo daqueles corpos porque eles pensaram estar relacionados a alguma epidemia ou mesmo pandemia que assolou naquela época. Então pessoal, o distanciamento social e o isolamento foram uma das palavras mais chaves durante essa pandemia de novo coronavírus. Mas como a gente pode perceber nos estudos arqueológicos, o distanciamento social e o isolamento sempre fizeram parte do povo mais antigo, tanto do povo africano como também do povo europeu que viveu na época da peste negra e também da gripe espanhola. Mas pessoal, vamos continuar se cuidando porque a pandemia ainda está aí, ainda não acabou e a gente vai sair dessa com certeza. Então pessoal, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de você se inscrever no nosso canal que tem aqui embaixo, nesse botão vermelho aqui embaixo, que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Você ainda não entrou no nosso WhatsApp? Então, está perdendo tempo? Lá tem muitas novidades que estão acontecendo lá. Terá sorteio, terá vídeos antecipados que vão sair lá antes de ser publicado aqui. Então, é grátis, entra lá e não custa nada e a gente vai trocar muitas ideias. Então pessoal, mais uma vez, o nosso site é o link da descrição desse vídeo. Acompanhe a gente também em podcast, a gente também está em podcast. E também nas redes sociais que se encontram aqui em cima. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu!